Olá! E aí, como é que vocês estão? Bom, terceiro produto do dia, como eu disse pra vocês, vou dividir os três produtos que eu apliquei no mesmo dia em três vídeos diferentes. Então, este é o terceiro produto que eu apliquei na segunda-feira, que é um anti-idade para os óleos. Peraí... Então, anti-idade para os óleos, vamos ver aqui, anti-idade potente para os óleos, certo? Então, este é o terceiro produtinho que eu vou aplicar hoje, ele tem 5ml também, então dá pra usar vários dias. Quando os produtos acabarem, eu volto pra mostrar pra vocês como está a minha pele, porque como vocês sabem, esses produtos não têm resultados imediatos. Mas a ideia é justamente testar produtos diferentes pra vocês, tá bom? E vocês depois podem opinar se vocês acharam que melhorou ou não a minha pele depois de uma semaninha. Tá bom? Então, bora assistir o anti-idade para os óleos. Bom, gente, tô gravando três vídeos no mesmo dia, porque são três produtinhos, tá? Então, eu usei primeiro este pozinho de limpeza da Clinique com vitamina C, depois eu usei esse sérum antioxidante da Avene, certo? E agora eu vou usar este creminho que é anti-idade para os óleos. Então, vamos ver como ele é. Ah, é de... Certo? Acho que eu pus até demais. Vamos ver. Tchau, tchau. E... Voilá! Certo? Então, voltei a fazer os tratamentos na minha pele. Tudo isso leva tempo, né? Mas, vamos aos pouquinhos que nós chegamos lá, não é mesmo? Esses produtos a minha amiga trouxe pra mim da Europa. São várias amostras e produtinhos que ela trouxe pra mim. Não consegui encontrá-la esse ano. Infelizmente, ela teve que deixar os produtos com a irmã dela. Tive que pegar com a irmã dela, porque em janeiro eu tava fazendo a iodoterapia. E foi justamente no momento que ela veio, né? Ela veio em janeiro e a gente se desencontrou. Como eu não podia ver ninguém nesse período da iodoterapia. Infelizmente, não consegui encontrá-la. Mas, má, obrigada pelos produtinhos. E é isso. Certo? Então, vamos testar essas coisinhas novas. E aos poucos vou colocando novos conteúdos aqui no canal, tá? Peço desculpas mais uma vez pela minha ausência. Sei que está ficando recorrente e não adianta se desculpar toda hora. Mas, quando se trata de saúde, a gente não tem como evitar, não é mesmo? Então é isso. Obrigada! Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo! Beijo! Tchau!